E olha só, o Bitcoin acaba de receber uma contra-recomendação do governo norte-americano Vamos entender os impactos e o que pode acontecer de agora em diante Meu nome é Marcos Eduardo e desde já te convidem a se inscrever, ativar o sino das notificações E deixar um like nesse vídeo pra você mostrar pras plataformas Pô, esse conteúdo que o Marcola aí tá fazendo, aparentemente é algo bacana E óbvio, você me ajuda bastante, não te custa absolutamente nada O primeiro link na descrição é da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, tá? E usando meu link pra se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então dito isso, então vamos lá Bom pessoal, a Casa Branca então fez uma publicação, tá? Então no site whitehouse.gov ou wh.gov Você consegue acessar a informação e ver a recomendação por completo Mas basicamente eles alegaram que não é uma boa investir em Bitcoin e criptomoedas Principalmente os fundos de pensão E eles falaram que fizeram um árduo trabalho analisando Bitcoin e as criptomoedas E exercendo o poder da autoridade executiva, enfim Pra entender a respeito desse caso E no fim das contas, depois de muito pensar e muito analisar, eles falaram assim Olha, não é uma boa trabalhar com Bitcoin e criptomoedas Não trabalhem E a coisa mais óbvia que a gente vê disso é tal situação ocorrendo Isso porque o Bitcoin é algo descentralizado E o Estado é a representação clara da centralização do poder Ora, bola, centralização do poder é algo que sempre aconteceu na história da humanidade Pelos megalomaníacos, pelos mais doidos possíveis É claro que a centralização do poder, até certo ponto, foi necessário pra certos aspectos da evolução da humanidade Mas, no decorrer da história, a gente sempre vê a perversão daqueles que acabam alcançando o poder E a coisa mais básica que a gente enxerga a respeito disso é Você vai lá, vota no Sem Vergonha, que é o seu representante E ele não representa os seus interesses Ele passa a representar os interesses da ONU Interesse da OMS Interesse do Fórum Econômico Mundial Menos o interesse daquele cara que colocou ele lá no poder Porque, tecnicamente, se um cara, ele é prefeito, governador, presidente, vereador, senador, deputado, enfim O que ele tem que fazer? Ele tem que fazer o que ele acha melhor ou o que as pessoas querem que ele faça? O que as pessoas querem que ele faça, né? Você vai contratar um pedreiro pra construir sua casa Você fala assim, eu quero uma casa com três quartos, dois banheiros, uma sala Daí ele vai lá e constrói uma casa com um quarto, dez banheiros e uma piscina Isso daí não faz o menor sentido Você contrata a pessoa, você elege ele como o representante ali da construção Pra, de fato, ele fazer aquilo que é a sua vontade Não aquilo que é a vontade dele Essa daí é a lógica Mas é justamente o que acontece Você vota no cara e o cara passa a representar interesses aí não declarados Você vê que vários políticos, inclusive, fazem parte aí de várias ordens secretas Ordens discretas Enfim, eles fazem parte aí de várias sociedades que você não sabe E eles se reúnem, tomam lá as decisões e dane-se o que você acha melhor ou não acha Eles querem representar lá o que eles acham que é melhor pra você e não o que você quer pra você Então você tem idade suficiente pra votar, mas ao mesmo tempo você não tem maturidade suficiente Pra decidir o que é melhor pra você Mais ou menos é esse o dilema da situação toda Quando você pega o Bitcoin, o Bitcoin é um código que foi escrito por uma pessoa Um código que foi escrito por alguém que basicamente diz o seguinte Olha, a gente tem aqui uma moeda com essa quantidade definida Esses parâmetros de funcionamento Isso daqui só pode ser alterado se mais da metade das pessoas Se alguém apresentar uma implementação, uma mudança E essa mudança tiver mais da metade dos votos Todo mundo concordar com isso daí Pelo menos mais da metade das pessoas concordarem com isso E daí sim o Bitcoin vai ter alguma alteração Agora em relação ao estado, já é uma coisa assim que é mais cabível de perversões no meio do caminho Ou de corrupção Porque você vai votar no representante E um conjunto de representantes é que vai decidir o que faz e o que não faz E daí você vê o estado Muitas vezes imprimindo dinheiro de forma indiscriminada Ah não, a gente imprimiu muito dinheiro Mas agora a gente aumenta a taxa de juros Ah, mas não sei o que Daí você acaba se perdendo no meio do caminho Não sabe mais o que que tá acontecendo E enfim Existe um espaço muito grande pra corrupção Agora como você vai ser corrupto com o Bitcoin? É 50 Mais de 50% dos votos e acabou Não tem como Isso daí Alguém corromper alguma coisa Só se a pessoa pagar pra todo mundo votar Sei lá Não existe nada viável Sem contar que quando você tem Bitcoin e criptomoedas Bitcoin e grande parte Não todas as criptomoedas Mas grande parte das criptomoedas O estado não consegue ver quanto dinheiro você tem Não consegue bloquear seu dinheiro Muito menos tirar da sua conta Agora quando a gente fala de moeda estatal O estado Não só ele vai ter aquele problema dele imprimir o quanto dinheiro ele quiser O que gera inflação O que gera vários problemas Mas ele vai poder ver o seu dinheiro Ele vai poder bloquear o seu dinheiro E até tirar o dinheiro da sua conta E você que acha o PIX lindo e maravilhoso Realmente ele tem vários aspectos muito positivos Mas a partir do momento que você usa o PIX Você está assinando um contrato de quebra de sigilo bancário Olha só que interessante Você não vai pagar taxa de DOC e TED E até então o estado Ele tinha a autonomia De ver sua conta Só que essa autonomia era mediante A uma ordem judicial Então alguém desconfia de você Apresenta Fatos que Apresenta indícios De que alguma fraude Alguma atividade Estava sendo feita por sua pessoa E aí um juiz determinava Se podia quebrar ou não Seu sigilo bancário Agora Quando você faz o PIX O estado Sem que haja necessidade de indícios Ele já pode Ver sua conta Bloquear seu dinheiro E até tirar o dinheiro da sua conta Olha só que interessante Como o PIX é lindo e maravilhoso Então Essa história do PIX aí É um contrato com o capeta Praticamente isso Porque no fim das contas É mais restrição da sua liberdade Em troca de taxa zero de transação É isso que está acontecendo Mas daí você vai trabalhar Com fornecedor Você vai trabalhar com Alguém que Vai te transferir o dinheiro Você vai falar Não, não passa via PIX não Ou então você vai passar Para a pessoa Ah, eu não trabalho com PIX Vou te passar via DOC Via TED Também não faz sentido Você agir Dessa maneira Mas é importante Que a gente saiba O que está acontecendo Por baixo dos panos E na medida do possível A gente se precaver Mas enfim Daí com isso O estado Obviamente está Colocando um conjunto De impedimentos Para o avanço Do Bitcoin E das criptomoedas E Diante de toda Essa situação Vou citar um exemplo Que eu já citei Outras vezes É como se a Coca-Cola Fosse presidente de um país Fosse líder de um país E nesse país Até então É uma democracia Vamos chamar de democracia Daí pessoal Voltou para colocar A Coca no poder Só que A Coca Ela produz A Coca-Cola É um produto Que você compra Que você usa dela E ao mesmo tempo Tem uma outra empresa Chamada Pepsi Olha só Só que como o país Tecnicamente é democrático A Coca-Cola Não pode simplesmente Tirar a Pepsi De lá Então ela teria que Fazer uma volta Todo um caminhar No deserto Para Então Fazer alguma coisa Contra a Pepsi E é isso que o estado Faz em relação A Bitcoin E as criptomoedas Quando o estado Ele É diretamente Ele é diretamente Uma ditadura Você pega o caso Da Venezuela Ingeria E outros lugares Enfim Ele chega até Colocar certos tipos De proibições E sanções maiores Enfim Mas Quando ele Não é uma ditadura Diretamente Ele não consegue Proibir Então ele burocratiza A situação E faz esse tipo De recomendação Como o governo Norte-americano Colocou aqui Mas e você O que acha A respeito disso Coloca aí nos comentários O Bitcoin vai desvalorizar Depois dessa Não vai Isso daí não vai fazer A menor diferença Fala aí que eu quero saber O que você pensa a respeito